E aí família Tuneim Parts, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você o Media Receiver MVH-X288FB da Pioneer. Esse aparelho tem dois diferenciais muito bacanas que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas funções desse aparelho. Botão de volume e também de menu, botão pra alternar entre USB, auxiliar e rádio. Botão de equalizador, pra equalizar de acordo com as pré-definições ou custom. Botão lupa, pra você pesquisar as pastas dentro do pendrive. Adição, counter, sertanejo, light, just timberlake. E assim por diante. Botão dimmer pra você retornar a opção anterior. Display. Botão pra você trocar as músicas ou escolher as rádios. E os outros botões de acordo com o que você tá executando. E aqui o botão mix tracks, que a gente já vai falar um pouco sobre ele. Eu vou entrar aqui no menu. Deixa eu só retornar aqui, baixar o volume. Entrar no menu. Função áudio, fader, balance, equalização, loudness, controle de subwoofer. E algumas outras configurações de áudio. Iluminação, cor azul ou âmbar. Então, esse aparelho, a gente consegue deixar essas duas cores, pra que melhor ele combine com o acabamento do seu painel. Vou deixar aqui no azul. Vou deixar no âmbar. Vamos ver outro aqui. Sistema, idioma, ajuste de relógio. São as configurações do aparelho. Função. Aqui não tem nada. E agora eu vou mostrar pra vocês a função mix tracks, que é uma das funções mais legais desse aparelho. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, eu vou erguer o volume, e vou mostrar pra você como é a passagem de música sem mix tracks, ok? Né? Pode ver que ele dá uma pausa. Antes de começar a música. Com a função mix tracks ativa, eu vou ativar ela aqui. Só apertei nesse botão. Ativou mix tracks. Agora eu vou fazer a passagem de música pra você ver a diferença. Mais uma vez. Mais uma vez. O que que é a função mix tracks? É essa passagem de música sem interrupção. Ele fez uma passagem de música, mas nesse meio tempo ele colocou uma transição que você, com efeito, que você não consegue ver essa pausa, ok? Então esse aparelho possui uma entrada auxiliar frontal, uma entrada USB frontal, possui saída pra subwoofer. E uma das coisas mais importantes desse aparelho é que ele possui uma saída de alta potência, tá? São quatro saídas, na verdade, de alta potência. Enquanto os outros modelos possuem 23 watts, esse possui 40. Ele possui um amplificador FD interno, que gera esses 40 watts de potência a cada saída. Muito legal. Possui mix tracks, entrada USB frontal. É compatível com smartphones. Aqui a gente encontra o simbolozinho da Android, mas eu acredito que ele funcione com iPod e iPhone também. Então possui alta potência, as saídas de alta potência e Dual Illumination. Espero que você tenha gostado desse produto. Pra quem não usa CD e pra quem quer qualidade, esse Media Receiver é uma excelente opção. Esse aparelho você já sabe onde encontrar. Você encontra ele no site da Tuning Parts. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clicando no link, será direcionado pra página do produto e vai poder saber mais detalhes sobre ele. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar a continuar com esse trabalho. E também se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Não perca o próximo vídeo aqui no canal da Tuning Parts. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri